Aqui está a lanterna, então... Aaaaaaaaaaah! Meu Deus! Tá louco! Olha por cima! Olha por cima! Opa! Não! Um usuário de Tiktok estava ouvindo coisas muito estranhas e terríveis em sua casa, então decidiu começar a gravar, conseguindo captar algo muito estranho. Oh my God. De repente, este homem escutava como tocava na porta, assim que não deixou de gravar. Ato seguido, um susurro de uma mulher se escuta de fundo. Dois arqueólogos se encontravam em Egipto trabalhando. Eles começaram a ouvir gritos muito terríveis dentro de um poço. Olha o que eles captaram. Olha o que eles se escutaram. Olha o que eles se escutaram. Olha o que eles se escutaram. Será que é o mesmo inferno que eles escutaram? O que eles escutaram esses arqueólogos em Egipto? O que você acha sobre isso? Olha o que eles escutaram. Olha o que eles escutaram. Olha o que eles escutaram. O que eles escutaram? O que eles escutaram? está embrujada, Luan e sua equipe entraram em este lugar sem imaginar o que encontrariam em este lugar. Menino, menino, você sempre ouviu o meu chamado, menino. Sempre ouviu, sempre chamei você, você sempre veio, pode vir, eu vou até você, se você aparecer, eu prometo que eu não vou correr de você, se eu correr você nunca mais aparece. Renato, 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 vem, vem, Renato, Renato, vem. De repente, Luan Mendes se topa com uma figura negra justo frente a ele. Acto seguido, esta figura negra desaparece por completo sem deixar rastro alguno. Será acaso que Luan e sua equipe captaram um fantasma real neste lugar? Dime a sua opinião na caixa dos comentários. Renato, 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 vem, vem. Renato, Renato, vem. Renato, 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 vem. 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 Renato. 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 Renato vez mais querem investigar de novo a conta este sitio para ver que logran captar aqui na pena que bateu aqui agora, olha só lá atrás Cadê o Jefinho? Ah, está lá na frente Deixa eu parar aqui para ver se eu escuto alguma coisa Ai meu Deus cara Ela está aqui rapaziada Ven cá cara Está aqui velho Ai meu Deus cara Corre aqui cara Esta mujer de novo a conta aparece Pero de pronto desaparece justo frente a los ojos de Chamos Solo dejando un vestido negro en el árbol donde justamente estaba sentada ¿Acaso realmente es una bruja? Loan Méndez Fue avisado por uno de sus seguidores de un camino Donde supuestamente se aparecen cosas extrañas Una carretera Alejada de todo Solitaria y muy extraña Así que Loan Méndez no dudó ni un solo segundo Tomó su carro, sus cámaras Y todo su equipo Para ir en busca de este sitio Y ver si realmente las cosas extrañas que dicen que se aparecen Son reales Oye lá Oye aí Fique aqui Meu Deus Relaca Apaga a lanterna Apaga a lanterna Apaga a lanterna Apaga a lanterna Pega Ele parou Calma 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 Ele desligou Calma 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 Fica desligado Não liga a luz Não liga a luz Tá com foco de luz? Não tá, né? Não, não. Fica apagado. Ô, Léo, a luz faz ele... Não, não desce, não desce, Léo, não desce. Espera, espera, vamos esperar, ninguém desce do carro. É, pô, né? Aqui nós estamos protegidos. Vamos esperar um pouco, calma, calma. Eu acho que ele tá parado lá ainda. Não desce, não desce, não desce, não desce, não desce não, desce não, Léo. Calma, mão um pouquinho, mão um pouquinho. Acho que ele já foi, acho que ele já foi, não tem mais nada dos carros ali atrás. Calma, 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 calma. Calma, 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 vou ficar mais um pouco. Irmão, eu não desliguei o carro, eu não desliguei o carro. Sim, é vazado aqui logo, velho. Também, mano, quer ir embora. Você tá louco? Vai, então, vai, vai, vamos ver, vamos ver, eu vou ligar aqui, eu vou ligar aqui, não é vai. É lógico que sim. Ó, eu vou ligar o carro, só não liga as lanternas. Tá. Tá, vamos então. De pronto, uma pessoa com uma motosierra e uma máscara se faz presente ante Luan Méndez e companhia. Com uma atitude muito violenta, acaso estarão invadindo a sua propriedade ou por que você acha que está atuando de esta maneira? Como se fosse uma película de terror, este homem aparece frente ao carro de Luan Méndez, mas afortunadamente lograram sair de este sitio sem nenhum rasguño. Que piensas que passou aqui? Uma pessoa com problemas? Ou acaso, um homem defendendo seu território, espantando a nossos protagonistas? Al final, tu tienes la última palavra e me encantaria leerte en la caja de los comentários. Espero que hayas logrado llegar hasta aqui, sin asustarte. Me encantaria leerte, si lo lograste en la caja de los comentários. Recuerda, eu sou o Gap e espero que você consiga dormir esta noite. Dulce sueños.